Ai, dá pra arrumar a bonequinha. Tem cabelo roxo, rosa, azul. Estou acostumando imediatamente. Eu tô com... Obrigada. Acho que eu sou... Assim. Oxe, tem... Ai, que fofo essa. Nossa, eu sou orelhuda, né? Caramba. Esse é azulzinho mesmo. Oxe. Ah, é do cabelo. Eu tava com um negócio no cabelo, não tava entendendo o que que era. Amigo, tá parecendo a vovó do... Do piu-piu, cara. Que merda. Você botou o cabelo roxo, né? Botei o cabelo azul, mano. Mas eu tô igual a vovó do piu-piu. Na moral... Vou tirar o óculos. Ih, ravaqueiro. Pô, que depressão. Vou até trocar o cabelo aqui. Você viu que ali embaixo dá pra você ser um fantasma? Não. Que legal! Ah, eu acho que eu vou com essa roupinha aqui, ó. Eu já tô pronta. Vou botar um... Um pequeno acessório aqui. Nossa, mas o cabelo azul é bem azul, né, galera? Peraí que eu vou fazer outra sala porque eu não sabia que já aparecia de cara. Bora? Bora, tô pronta. Vamos no tutorial? Vamos. Vamos ver o que você vai achar da minha boneca. Busque. Pressone T para abrir o inventário. É T? Nossa, você já chegou? Não, não. Tava escrito isso no... Ah, tá. Opa. É o quarto do Andy? Quem é isso? É o brinquedo. Tá. Nossa, é assim que senta? Oxi. Oxi. Ah, tá. Oxi. Ah! Ah! Ah, tá. Tem que guardar no inventário. Tá, entendi. Entendi. Oxi. Ah, tá. Entendi. Não vou lembrar de nada. Ah, não. Vai ser fácil. Tá. 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 Porra, mas se tem um atalho para pegar as coisas, por que que fez a gente aprender outro jeito? Não era mais fácil ter só esse jeito? Ah, tá. Oxi, eu lacei. Ah, tá. Ah, tá. Aqui. Aqui, amor. Aqui. Eu não sei. Como é que faz? Aqui. Oh, meu Deus. Mas como faz para eu já usar a porta... Ah, tá. Tem que puxar. Ah, tá. Easy. Opa. Opa. Pelo que eu tô vendo, tem vários níveis, bolinho. Uhum. Ah, ahm. Olha eu, bolinho. A gente tá usando o mesmo brinco. Eu amei essa personagem, amiga. Gostou. Não tá me sentindo muito padrão. Você pode jogar itens que segura. Como? Eu sou a Indiana Jones. Ah, se você pega... Pega e joga, é isso? Como é que eu jogo assim? Deu uma pista aqui. Ah, mandou clicar nisso aqui, ó. 247. Acho que é o código dali de dentro, ó. Ali na direita. Aqui, 247? É. Oxe, tô botando errado, meu Deus. Aí, boa. Ó, tem uma peça aqui de quebra-cabaca. Ai, pega aí. Botei. Tem outro aqui. Não dá pra deitar, né? Brinquedo misterioso. Tá, pra ver... Pra apertar... Pra ver de perto, apertar Z, amiga. Pra ver de perto? É. Ah, dá um zoomzinho. Legal. E essa música, mano? Então, parece que tô mexendo no quarto do Andy. Só um cu mesmo. Vou colocar aqui também. Falta um quebra-cabeça. Cabeça. Um quebra-cabeça. Opa, tem alguma coisa aqui, ó. Nessa bola. Ficha encontrada. Ah, inclusive, olha. Eu peguei... Opa. Eu peguei isso aqui, ó. Na mão. E tem um número 7 nisso. Isso aqui? Ai, não. Ai, joguei. Perdão. Fiquei revoltada. Número 7. Tem um P aqui. I hope you find your way home. Your always uma. Legal. Uma. Let me be a uma. 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 Será que é aqui que a gente tem que botar? Uma coisa estranha. Dá pra tirar o lençol? Não? É, o lençol não dá. Mas eu mexi o travesseiro e tinha um negócio embaixo. Será que é as coisas que estão... Cara, eu peguei uma ficha aqui. Ó, peguei uma dica aqui. Ah, e esse tapete, bolinho? Ah. Tem como quebrar vaso? Não. Acho que não. Tinha o número 7 ali, né? É verdade. Tá aqui. Ah, será que tem que colocar em cima? Ixi, não sei. Eu acho que talvez a gente descubra... Não sei. Mara. Você tinha pego um negócio aqui, né? Um brinquedo estranho. Peguei. Esse aqui, ó. Cadê? Tem alguma coisa nele? Ó. Esse aqui tá escrito Mara. E ele tem o mesmo símbolo daqui, ó. Não é o mesmo símbolo, não, amiga. Eu sou burra. Ó, pra abrir esse baú aqui, ó. Tem um desenho que sai da delegacia pra essa cruzinha aqui, ó. De hospital. Então acho que a gente tem que fazer a conta. 5, 6, 3, 4. Tenta colocar isso ali. 5, 6, 3, 4. Caralhão. Amiga, você é muito inteligente. Aê, a última peça. Olha a peça. O que é que isso aqui tem? Parece que é um carro mesmo, né? Olha! Uma chave. E como é que eu jogo fora as coisas que eu peguei? Eu acho que a gente não precisa... Eu acho que não fica. Gostei. A gente tá com o mesmo brinco, mano. Amei. Você quer trocar a sua boneca ou não? Você quer deixar assim? Não, tá de boa. Labirinto do Egito. Eu sou a Indiana Jonas, eu. A gente vai aí, ó. No labirinto do Egito. Pra você, moleque. Uma Indiana Jonas. Amei esse nome. Ó, mas aqui, ó. Oi, namorada. Calma, você tem que ter um peso de areia pra conseguir trocar aqui. É verdade. Igual a Indiana Jonas. Já cheguei aqui no caminho, me perdoa. Empty. Ah, se você aperta o scroll do mouse, você também... Você também... Amiga, achei um zilinho de coisa aqui, ó. Ó. Uma lupa. Vou jogar... Perdão. Ah, eu achei um negócio aqui também. O que é isso? Ó, eu achei isso. Um negócio de limpar areia. Editologia. Um binóculos. E uma mala, né? Mas a mala já tava aqui. Isso é o tempo, Bolinho? Tem um tempo aqui em cima. Meu Deus! Amiga, e a Luna tá no cio, você acredita? Calma, Bolinho, ó. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo. Hum, boa! O que é isso, meu Deus? Ah, isso aqui é água. Tô achando que é areia. Ah, vamos tirar isso aqui, né? Olha, Bolinho, eu achei um negócio aqui, ó. Achei isso. Parte do pirâmide, ó, tá escrito. Eu também achei aqui... Você não consegue botar aqui? Ah, é aqui? Ah, não. Tá, eu achei que... Não, eu achei que você tinha achado outro pedaço. Não, não. Bolinho, tem uma pá aqui. Tem essa pá, foi a que eu achei. E tem um bloco aqui, ó. É, eu acabei de jogar um no chão, mas tem vários, ó. Tem outro aqui. Um pera, calma aí. Ó, tem um aqui. Pra que é que serve espátula? Como é que usa? É botão direito? Esquerdo? Ixi, menina, eu não sei de... Opa, opa, opa! Cadê a espátula? Você não consegue enfiar aqui, ó. Espera aí, amiga. Acabei de ter bugado, Ju. Amiga, então. Eu achei uma ficha. Você bugou? O quê? Nem fudendo, Bolinho. Nem fudendo que o bagulho ficou aqui. Meu Deus, o bundão na minha cara! É porque tem uma pedra... Vamos reiniciar, então? Espera aí. Vamos, vamos. Espera aí. Vou te mostrar onde eu acho que dá pra enfiar a espátula. Aqui, ó. Será que dá? Nessa pedra aqui, ó. Tá meio pra fora. Pode ser. Tem outra aqui pra fora também. Onde tá a espátula? Tá aqui, ó. Nessa mala. Ó, tem o livro de Egiptologia 102. 102? Tá botando alguma coisa aqui, ó. Cadê? A esfinge deu esse negócio aí, é? Que negócio, moleque? Não tinha uma esfinge aqui em cima? Ah, sim, sim. Eu peguei ela e consegui bolhar. Ela só tem um símbolo. É... Então... Espátula, vamos lá. É, eu acho que não é pra isso, não. Mas o 5 é pra cá, ó. Já quero ver se dá pra usar pra outras coisas, né? Espátula. Ah, aqui, ó. Pera aí. Ué. Eita! Opa. Não. Ai, que susto! Ai, porra, para! Que rolou. É que é um lixo aqui, eu comecei a jogar as coisas no lixo. Quebrei! Achei, bolinho! Eu quebrei um negócio aqui. Será que... E agora? Tem que colocar água? Ah, não. Tem esse negocinho amarelo em cima, tá vendo? Falta um. Uhum. Ah, bolinho, abriu aqui. Você tinha visto isso? Pera aí. Aqui, ó. Pega, eu abri. Achei que era pra jogar água, eu tava tentando. Tinha uma mãozinha ali antes. Será que é pra botar isso aqui? Não. Olha, eu tô com água aqui. Ai, você conseguiu pegar água? Aham. Será que é pra botar ali mesmo? Então, não consigo. O que é o inóculo? Opa, 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 opa! O que foi isso? Achei uma ficha. Eu consegui afastar as pedras, só isso. Uai. Ai, minha perna. E essa madeira aqui? Ui. Eita porra. Vou enfiar ela aqui no burão. Meu Deus. Vamos pegar uma dica? Vamos ver. Ah, muito bom, né? Vai tomar no cu. Entendi porra nenhuma da dica, bolinho. Olha aqui. Olha aqui. O que é ali em cima. Uh, cada personagem desse é mil. Tá. Achei uma ficha. Então é mil, dois mil, três mil. Ah, é isso aqui! Viu? Porque eu não tava entendendo. Eu falei, mas que desenho é esse? Eu não tava entendendo. É, aqui embaixo, ó. É três mil. É isso. Três mil. Ó, você conseguiu pegar água. Então essa água aí é pra alguma coisa. É, então. A gente consegue mexer no vaso de planta, hein? Olha aqui, ó. Egiptologia 101 e o 102. Vê. A gente tem o... Eita, abri. Abri, abri. Eu não tinha tentado. Caramba. Vê se tem essa imagem aqui, ó. Alguma dessas. Peraí que são dois livros. Deixa eu... Ó, abre esse aqui, ó. Que eu abro o outro. Ixi, tá. Nossa, amiga. Tá bom. Peraí, então. O foda é que eu abro o negócio aqui e parece que eu já esqueci. Dez. Sim. E um. Então aqui tem. Duzentos, trezentos, quatrocentos e vinte. O meu não tem essas figuras, não. O meu é uns animais. Mil, quatrocentos e vinte e três. Será que é aqui? Mil. Calma. Não, peraí, calma aí. Vai você. Tá. É, eita. Oxi. Mil, talvez. Quatrocentos. E vinte e três. Não. Ué, não entendi, então. É o meu livro. Ele só tem uns animais e tal. Ah, amiga, é três mil quatrocentos e vinte e três, eu sou burra. É, você tinha dito isso antes. Você não botou isso? Não. Mas não é mesmo não, viu? Mas você achou uma ficha, não? Achei, mas ela fala assim, ó, três. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra ver? Ah, não, não. Essa daí foi aqui. Ó, tem outra dica aqui, vamos. É, eu dei, eu peguei outra. Ai, caralho, eu não fiz isso. O que que é isso? Olha, eu não fiz. Ah. Eu nem sabia que precisava. É, o caso é eu. Calma aí. Ah. Não consegui olhar junto. Ué, não dá mesmo não. Oxe. Vou fazer igual a você. Tá, esses dois aqui é três mil. Oxe. Aquele outro livro que você tava com ele, cadê? Aqui, ó. Eu sou burra. Essa lupa é inútil. Vou jogar aqui no buraco. Olha, infelizmente, pra esse daqui eu preciso de papel e caneta. Pra mim era três mil e quatrocentos e vinte e três, mas não foi. Eu não vou conseguir sem meu papelzinho e sem minha canetinha. Tá. Vamos lá. Deixa eu desenhar o que tá escrito aqui no... O que tá aqui. Então, é... Então, é... Isso aqui, assim. Aí, depois é um, dois, três. Clave de fá. Clave de fá. Um negocinho. Cadê a Kel nessas horas, mano? Então. Porra, negócio de conta não é comigo, não. Não. Vamos ver. Vamos ver. Olha, tá falando que cada negócio é um. Aqui tem três. Aqui é dez. Esse é cem. Esse é cem. Ah! Esse é dez. Esse é três. Cem. Cem. Não entendi. Tô falando que começa com três mesmo. Olha essa dica aqui, amiga. Essa aqui. Peraí. Não entendi. Olha, deixa eu fazer a conta de quanto daria isso aqui. Tá. Minhas contas! Não, calma. Será que eu fiz errado? São quatro números. Ai, gente, tô me sentindo numa aula de inglês. De... De inglês. Eu ainda tentaria entender mais, véi. Consegui. Que Deus, véi. Três mil mais... Três... Mais... Dez... Mais... Cem... Mais cem... Mais cem... Mais cem... Mais três... Mais dez. Três mil quatrocentos e vinte e seis. Vamo ver se é isso. Ah, então eu errei isso. Aêêêêêêêêêêêêêê, deu bom bolílóer. E é onde que a gente enfiar isso aqui? Eu fiz a conta errada. Será que é a... Não sei. Você conseguiu Com o bagulho lá? Não É, mano, eu também não consegui Não sei nem onde tá a lupa agora, pra ser sincero Não, ah Pegou? Não Ué, caralho Ela tá aqui Vou pegar outra dica, amiga Porque, né Ah, tá, amiga, falou pra ver esse símbolo No livro Esse símbolo aqui Da esfinge, ó Um tesão, né É Você me deixou triste Triste com tesão Escuridão Ah, será que é pra botar É pra botar isso aqui, ó Faz sentido, faz sentido Boa, mano, boa Nasceu Vê se agora dá pra usar com a lupa que você perdeu Achei Tá aqui a lupa, tá aqui Talvez você disse símbolo pra olhar no livro, não? Um riozinho É, porque não dá pra usar essa porra aqui, não Vamos ver o riozinho Água Agora é pra botar na água Eu tenho água, eu tenho água Não, mas não é pra botar aqui, ó Ah, tá Então tá bom Aí, veio o negócio aqui de cima Ô, porra Agora fudeu o bolinho Agora precisa de outro Porra, a gente faz um monte de coisa pra no fim Amiga, e se... Ah, não, mas aí a gente vai precisar de um, né Opa, perdão, viu? Com todo respeito aí Vai precisar de quê? Não, eu achei que era pra enfiar aqui, ó Mas falta um pedaço, né Falta um pedaço E onde é que tá essa porra? Amiga, peraí Me dá essa pá aqui Que eu vou quebrar aqui em cima Dá não? Não dá Ali tem um baú Ali, ó Ali em cima Será que dá? Baú Aqui, ó Não sei se é Ah, é verdade Não sei se é Tem outro ali, ó Você levantando o pau Não tem outra dica Amiga, acho que não, viu? O que eu faço com essa garrafinha de água? Passarinho Tá vendo que tem esses símbolos aqui? Eu vou Esses símbolos tem no meu livro Será que... Nossa, mas você vai ter que ler tudo isso, não é possível Então, porque tem que fazer conta Ai, que legal Vou pegar uma dica aqui, viu? Conta não, desculpa Conta não Amiga, pra usar a chave aqui, ó No baú Puta que pariu, bolinho Eu nem lembrei Esqueci da chave Eita, moleque Aí, ó Ô, tá muito rico, caralho Peguei tudo, bolinho Peguei tudo Opa Aí Boa O que é isso aqui? Ó, chave da porta Vamos abrir, né? Antes que a gente morra Ai, caralho Odiei a porta que eu abri, velho Deixa eu ver aqui Ah, tem que fazer a ordem Provavelmente Pra chegar na saída Tá, vou virar um aqui Vê se mexe Não, né? Olha, começa com o leão Leão Tá Aí, deixa que eu mudo isso Porque eu não sei falar o que é isso Isso aqui Não é pássaro, amiga? Porra, eu fiz um caminho Já esqueci Ah, não Aí O quadrado Pássaro Não, eu fui por outro caminho Ah, tá Leão Quadrado Quadrado E o último é a mão É que faltou um Não Não, eu mexi, moleque Aqui já tinha mexi Ah, perdão Eu te aviso E aqui falta a mãozinha Boa Caralho, você é muito inteligente, amiga Eu tô mentindo muito burra Nunca mais fala isso Que legal Vai, deixa eu ver esse aqui Vai Bonitinho Tô fazendo cálculo Me se mexendinho Oxi Não entendi esse bolinho Deixa eu ver Porque Acho que todos tem um caminho E agora? Qual que bota? Ó Esse aqui não tem Eu acho O gato não tem Ué O gato não tem É O gato não tem, não Eu vou ver o olho O olho também não O olho também não O besouro Eu vou ver esse de baixo Aqui Ué, o besouro também não, amiga Oxi Só a abelha de cima? É, a abelha também não Eu não consegui na abelha Você conseguiu? Ah, conseguiu Conseguiu, conseguiu Ih, bolinho Mas não tem Ixi Agora escafedeu-se, viu? Porque não tem coisa pra abelha aqui Olha Olha os desenhos Oh, meu Deus Peraí que tá com uma moeda Que porra é essa? Ai, calma Vou ter que olhar no livro Eu acho Ah, a gente tem que ver Qual o animal que vai E aí eu falo pra você Os símbolos que tem ali Que cada símbolo É uma letra Tá É a abelha, então É a abelhinha de cima ali? É, é a única que vai O que você jogando? Como que chama? A abelha é BJT Então Ai, bolinho Eu não vou conseguir Não vou estar conseguindo Te falar os Deixa eu ver Não, eu não vou estar conseguindo Os bichos? Não Isso aqui, ó Não vou conseguir Pé O pé do Blue Pé do Blue Aí depois é Jota Que é uma cobrinha Será que é isso? Isso É esse? E é uma meia lua O último Uma meia lua ou meio sol? Esse aí Acho que é esse Tá, boa Vamos lá A gente A gente Demorou muito Demoramos o dobro do tempo Que deveria Mano Opa, Blue Também Ai, cara Gustavás Muito obrigada Pelo sub Seja muito bem-vindo Amor Chato Vamos no próximo Vixe Vem Aqui tem uma anotação Vamos ver Eu me deparei com esses vasos De mumificação Conforme se sabe Eles representam Quatro filhos de Oros Rappi Deus com cabeça de babuíno Que representa o norte Guardava os pulmões Pulmões O Deus com cabeça de chacal Representando o leste Do Amuf TF Eu tô quebrando tudo que dá Guardava o esôfago Linsete O Deus com cabeça humana Representando o sul Guardava o fígado Por fim Os intestinos eram guardados Por Q, B, C, U, N, F Opa, pariu O Deus com cabeça de falcão Representando o leste Tá bom Ó O bolinho Abri aqui, ó Ai, ai, ai Que belezura Tem um leão aí E um besouro aí, né Um leão e um besouro É Tem um leão e um besouro aqui, amiga Ó Ó Tem uma balança aqui Eu apertei o leão e o besouro aqui, ó Tem um negócio aqui Um relógio, eu acho Tem papiro, será que vai aparecer? Não, não, é uma bússola Que tá apontando pro norte Obviamente Achei o negócio Ai, você reparou que o... Não sei o que é isso que eu apertei, não Você reparou aqui, ó Que eles tão segurando esse papelzinho? Papelzinho Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo esse negócio no chão? Ai, aham Bolinho, você nem tá olhando pra mim? Calma, calma, calma Eu vi o negócio no chão Aí eu acho que a gente tem que ligar ali, não? Ah, sim Sim, amiga Conseguiu? Não, não Eu só tava testando É, eu vou fazer o do besouro Do besouro é... Aham, 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 aham Ó, é porque aqui, ó Tem uns jarros Tá vendo? E... Ah, tá, ok Eu tenho um papel que fala, né? Deixa eu ver, ó Calma aí, calma aí Aqui tá falando que Rápideus tem cabeça de babuíno Representa um pulmão Tem cabeça de babuíno aí? Olha, achei o negócio aqui, ó O que é isso? O que é isso? Oxi Eu achei isso aí Deixa eu ver Tá igual os dois Ah, um coração Tá bom O que foi? Esse negócio aqui Que você achou É muito sujeitivo, cara Ai Achei que dava pra quebrar Amiga, então Esse aqui é o que? Tampa de falcão Deixa eu ver o que falcão era Não, porra Cabeça humana Intestino Esse bicho aqui vai no intestino Ele tava certo Aqui, ó Ah, tá Não tinha visto Então a gente precisa achar as outras cabeças Falcão Acho que tá aqui, ó Tem uns papiros aqui Nossa, eu achei uns papiros também Foi tudo inútil, viu? Então tá Peraí Peraí Então isso aqui é dois Ó, eu quebrei um vaso aqui Porque eu adoro quebrar uns vasos Vamos aí A cobra é um Ué, não deu? Ué, como que vai abrir o último? A peruja é oito Peraí, amiga Me deixa abrir a última caixa, por favor Minha croba Ah, tem que ir pesando? É Ai, sai papiro, filho da puta Ué Bota outra Ah Calma aí Será Ué Dois e meio Cobra um Três Ué, porra Que porra é essa cobra desgraçada Que é o peso dela? Ué, se você coloca Calma aí, calma aí, calma aí Se você coloca três e não vai E depois você bota mais três e ele fica pesado Não, não é três, né? Não, peraí amiga, que tem uma lógica Acho que a gente tá sem bolinha Eu tenho que fazer a conta Ó Não, eu já fiz, eu já fiz Eu tenho que deixar ela reta só Então, tem que fazer a conta Então, tem que fazer a conta Se com três Ela tá Tá leve E se bota mais cinco É Ela fica muito pesada Então, é entre quatro E sete, não? Você foi pra um lugar mais difícil Deixa eu colocar quatro Não é Ah, tem que testar, né? Não é É, vai testando aí Não é Não é Não é Não é nada Pera, deixa eu Peraí, calma aí A gente só não sabe a cobra, né? A corruja Ai, corruja Volta Deixa eu dar uma olhadinha Ai, gente, eu tô com um peso na mão aqui Peraí amiga Corruja é Minha bola Peraí dia seis Aê Consegui, amiga Ixi, esse era em qual? Deixa eu ver Isso é o que, meu Deus? Cabeça de Chacal, né? Deve ser É Pulmão Pronto E agora? Ah Peraí Tem isso também Você conseguiu abrir isso aqui ou não? Peraí Chacal representando o leste E agora? Pra gente saber onde é uma hora Tirar essa porra Ai, abri Boa A cabeça de humano era onde? Era aqui? Deixa eu ver A cabeça de humano O estômago O estômago Fígado, isso Fica faltando Cabeça de Babuíno Menina, e essa mão vermelha aqui? O que é esse moço? Ele tava segurando um papel antes Ah, tá Ah, ele quer um negócio, amiga Então, ele tá pedindo Aqui, ó É isso aí? Ah, era isso? Nossa É ali embaixo, ó Mas ele quer alguma outra coisa ali O que é isso? Um pedaço de papel? Um pedaço de vaso, meu filho É isso? Não? Vixe, peraí Eu joguei um monte de negócio fora O que é isso que ele quer aqui, moleque? Não sei, vou pegar todos os negócios Que eu joguei agora Tá, aí agora Onde será que é o norte desse lugar? Foda, né? Ah, o norte é aqui, ó Por quê? Ah, porque, ó A gente tem que colocar na ordem esses bichos O chacal representa o leste Esse bicho aqui é o chacal, né? É Então ele tem que ficar aqui, né? É, o norte tá pra cá, ó Onde eu tô Esse é o norte? É Então ele tem que ficar pra cá Peraí, ó Vou botar aqui, ó Quem que fica no norte? Ninguém, ninguém, ninguém Calma aí, ó No norte, por enquanto Deixa eu ver se eu não lembro, não É o babuíno Que a gente não tem ainda O humano é o sul E o falcão é o oeste E esse aqui é Aqui, né? Em cima do negócio Não tinha dúvida Ah, só falta a cabeça humana Que é desse humano aqui, né? Pelo jeito Não, cabeça de babuíno A cabeça humana tem Isso! Sou burra São parentes São parentes Não, pedaço desse vaso aqui, ó Eu pensei, mas ele não quis? Esse vaso é azul Amigo, por favor Pegue Pegue, meu filho Por favor Você jogando todo o meio Vamos pegar uma dica? Vamos pegar uma dica Ah Que provavelmente a gente já leu Bom Dá uma lidinha aí, amiga Que eu não entendi Foi nada, viu? Tá falando de papiro E não sei o que lá Dá pra botar aqui, é? Acho que Acho que deve O papiro Será que eu sou burra? Sai, filha da puta Sai, merda Eu não pego nenhuma chave, não Não, né, amiga? Não Ai, caralho Eu tenho mais papiro aqui Vai botando aí os papiros, bolinho Eu só tinha isso Ai Acho que não cabe mais Eu não entendi porra nenhuma Bom É isso aí Os papiros que eu tenho Eu não entendi essa dica não, mano Eu acho que os papiros é tudo igual Mas o que que tá escrito aí? Deixa eu ver Não entendi nada, gente Achei um papiro aqui Que tem um negócio escrito Ah, todos têm escrito Só não Só não percebem a atenção Será que é a minha história em quadrinhos? A gente vai botar onde essa história, velho? Ai, eu vou tirar essa porra da minha mão Que eu fico irritada Ah, será que tem que dar um papiro pra ele, amiga? Talvez seja um papiro específico, não? Deixa eu abrir Toma Isso aqui tá em grego Não sei ver grego É, isso aqui que eu peguei também Eu entendi Achei a chave Tava dentro de um Ah Aqui, amiga Aqui, ó Ah, é? Abre esse baú Eu tentando dar a chave pra ele A cabeça, a cabeça Bota, bolinho Acho que era um cálice Eu acho também Não é? Botei aí na cabeça Pega as moedas, amiga Pra gente levar pra nossa família Ah, e agora? Você deu o cálice pra ele? Dei, ele não quis Oxe, ele é tóxico Ué, eu entendi Será que eu li errado? Minha, será que o talix Talix, não O cálice O cálice tem que estar com alguma coisa? Não sei, mano Ó, vou ler de novo É, Deus com cabeça Essa de babuíno Representa o norte E é os pulmões Tá no norte O babuíno? Tá Cadê a bússola? Ué, não sei Tá comigo não Pegou? Peraí, vai um pouquinho Aí Aí, ó Babuíno no norte O cachorro é no leste É O mano no sul E o outro no oeste Ué, gente É isso mesmo Mas será que a cabeça Tem que estar Isto é leste, né? Assim, até onde eu sei É Mas será que eles Tem que estar virados também Pra essa posição? Não é possível Será, meu Deus? Ué, como é que você está rodando? Ah, tá Com muita dificuldade Amiga, eu não consegui Boa sorte Você pegando na mão, cara Boa? Não Bom, vou pegar uma dica Tá, moço Só que a gente já fez Viu Oxe, eu ouvi um barulho Ó, o nosso tempo acabou A gente não Não entrou no recorde mundial Droga Amiga Ué, não entendi não Vê esse papel aqui, ó Tem que dar um papel Pra ele? Não Então, moço Esse papel aqui Esse cara não quer nada, cara Ai, que macho escroto Vamos abrir todos os papiros Também, pra ver Cuidado Bolinho, ele não quis o cálice Deixar o cálice ali Moço Eu não vou estar sabendo te ajudar Viu, meu bem? Eu não entendi foi nada, véi Agora que eu vi a mensagem Você me mandou Onde tá o papel que você viu Falando disso aí Do norte, sul? Tá comigo Vou te jogar Será que a gente colocou certo? Ô bolinho O babuíno tá no Babuíno tá no estômago Ai, perdão Ué Esse é o pulmão, bolinho Amiga Eu nunca fui muito bom em biologia, cara Me perdoa Tá um desenho do lado Duamufete Mutefe Duamutefe Eu nunca fui muito boa também Em desenhar, véi Perdoa, amiga Foi, sabe Foi, foi Aí, vou, amiga Mano Caralho Amiga, eu sempre sou a terceira espiana Que porra é essa, mano? Eu tô muito difícil Que Indiana Jones é esse? É que ele tá aposentado, né? Já é a idade dele Ai, meu Deus Caralho, a gente nunca sai daqui, mano É que são várias fases aqui Tá, aí Olha, eu achei O que é isso? Comida Bloco de nota Não dá pra mexer Tem uns desenhos Ah, tá Ah, a gente tem que botar essas coisas ali dentro Deixa eu ver Ó, tem um rádio Baked beans Quer um feijãozinho? Ó, achei Achei um negócio enorme ali Tem como Ah, tá Tem, é Não Não quebrei? Eu adoro quebrar tudo Peraí, ó Aí Peguei um sarcófago Ai, é muito revigorante Gostei Aí Cada negócio desse Que a gente tá quebrando Vale Um milhão de reais Dá pra mexer Isso aqui de lugar Inclusive Ó O papel que eu peguei aqui O bloco de notas Tá falando que a gente Tem que colocar um monte de coisa Numa bacia As coisas são Uma cruz do Egito Um cálice Um anubis Uma coruja E um corno Ó, Blue Vem cá Sacanagem 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 Tô no respeito, Blue Claro Não vai ter Só tem baked beans Ó, bolinho Vou organizar aqui Nossa cozinha Tá Ah, tem uma colher Ah, tá Foi tu que botou Foi, foi Um anubis Você é uma anubis Eu acho Eu? Como é que eu tiro você daí? Não O moço ali Ah, tem isso aqui Ó, pirâmide média Vou quebrar Opa Tem um negócio aqui Peraí É, não dá não Pirâmide Deixa eu dar uma olhadinha Encontrei uma ficha Tá se fichindo útil Pra que serve? Você sabe? Não faço ideia Ó, bolinho Tem coisas escritas aqui Dá uma limpada aqui Gente É, vamos jogar no lixo É A gente teve O nosso momento, né? É que a gente Sempre quis ir pra Grécia Quebrar prato É Você sabe que o Acabei de puxar um pino Do baú Sem querer Oxi O aquecimento global É culpa da Grécia, né? Quê? Não, é brincadeira É brincadeira É brincadeira Eu já ia falar Oxi, como assim? O aquecimento global O que isso tem a ver Com quebrar coisa? Ontem Eu criei a fake news Na live De que a Dua Lipa Tava grávida Não acredito Aí o chat Como assim? Não é, gente Eu encontrei uma chave Ó Agora, onde bota essa chave? Aqui, aqui, ó Aqui, ó Ah, é Caramba Caramba Ah, eu acho que é pra essa aqui, ó Tem um pino, né? Um cálice Cálice É, a gente precisa pra botar uma bacia Eu vou botar aqui também, então Onde você tá colocando as coisas Aqui, ó Ai, não sei botar Como é que bota? Pega na mão E aí você vira Ah, tá Ó, vou deixar o bloco de notas Caso você queira consultar também Sim, senhora Eu acho que talvez seja isso aqui Então, ó Dá uma olhada Em volta do baú tem uns desenhos E uns negócios circulado Ah, é verdade Isso aqui a gente não consegue puxar Tá É, leão e vasilha Mas qual será o começo? Ah, tá Peraí, peraí, peraí Qual será? É, então Vamos começar pela frente É, é o que? É... É... Putz E aí pra mim que eu olho Uma cabana Ah E um pássaro, véi E o segundo Mas e agora? O segundo é pra direita ou pra esquerda? Não, eu acho que é só pra esquerda Porque na direita não tem nada circulado Então é o pé do blue E uma coruja Pé do blue Coruja E o último é uma bacia e o que? Um leão E um leão, é Ai Foi Tá bom, ó Ó Olha aí Um corvo Vou botar aqui Tá Falta só o Anubis Tá, a gente precisa descobrir isso aqui Joia, ó Tem umas joias aqui Amiga Eu acho que é as listras Olha aqui, ó Listra branca, vermelha Branca, branca E aqui é Branca, 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 vermelha Acho que é aqui, ó Não? Talvez Uma de frente pra outra, né? É Esse aqui é no segundo E a outra Oxi Aí você tem que botar lá É na última Não, não Tô segurando, amiga É que tem que segurar Mas eu boto como? Não, não Segura com a mão Até a segunda E eu vou pra última Tá Aí Caralho, você é mó inteligente, velho É a bacia aqui, ó Pra gente jogar isso aqui, ó Ai, menina Jogou um negócio errado Cálice Coruja Oh, isso aqui é um corvo E o que falta mesmo? Peraí Anubis, né? Anubis e o corno Eu chamei o Blue Mas ele não quis vir, né? Aqui, ó Tem esses números aqui A gente ainda não viu, né? Que números? É Ó, Bolinho Eu acho que é o número de joias Que eu peguei Se for isso É Dois no azul Cinco no branco E três no vermelho Boa! Olha! O Anubis O Anubis Agora só falta o corno Esse aí O que que parece um triângulo aqui? Será que é esse rádio aqui? Oxe, não é as piramidinhas ali embaixo? É Mas tá faltando uma pirâmide Você sabe onde tá? Tá com você? A do meio? Sim, moleque Está sim A pirâmide maior Ela tem três negócios Eu vou botar três aqui Tá A do meio tem quanto? A menor A menor tem quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E a outra tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Talvez eu não saiba contar, amiga Eu vou botar Ué Vou estar dropando aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E essa aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ué Será que tem que colocar na frente? Não, não cabe Ai, menina Eu coloquei Eu coloquei dois sem querer Ah Boa Oxe Vai queimar você Vai queimar você Ai Uhul Esse foi rápido Esse foi Estamos pegando jeito Nossa O pior é que o pessoal no chat Não era três? Você botou dois E eu super concentrada Nem li Amiga Eu preciso de cinco minutos Pra pegar minha fila Minha fila não Minha filha é lá de fora Porque ela tá no cil E eu não quero ser vó Já volto Ih, pega lá Pega lá Enquanto isso Eu vou explorando Ah, gente Todo mundo sabe Que pra começar A gente tem que quebrar tudo Né Já errei Vou nem olhar Mas é coisa de sequência Vai Ah, vai falar que eu não consigo quebrar ali Quer enganar quem? Quer enganar quem? História do Camelo azarado O Camelo bebe no oásis No zenit Solar E o escorpião se esconde na pirâmide Camelo dorme perto da pirâmide No sol poente E o escorpião ronda Ronda o oásis O camelo é picado pelo escorpião Nas dunas Quando o sol nasce Eu lá sei Que porra é essa, porra? Olha o cabelo aí Cadê? Ah, eu ia botar na bolinha Ah, isso aqui é tesouro, né? Esse não quebra Eu acho que isso aqui deve ficar aqui Ó, tem coisas importantes aqui Ah, ah Não, porra Não, não, não Ah, ele passa de vez em quando Beleza Vou ficar ligeira aqui nesse canto Vou ficar ligeira aqui nesse canto Peguei Ficha encontrada Ó, o primeiro O sol O sol Aqui, ó Não, vou esperar a bolinha Vou esperar a bolinha Só vamos entendendo aqui Como é que funcionam as coisas Tá, eu acho que o nosso objetivo, gente É liberar as bolinhas É liberar as bolinhas Ó, tem uma aqui Tem uma aqui Provavelmente tem uma aqui Aí a gente vai colocar aqui E aí vai dar alguma coisa E eu acho que cada bolinha Significa uma coisa também Que por acaso não faço ideia do que seja Vamos ver esse aqui Pé do blue Cabana quadrado Montanha quadrado Faca Leão Cabana Coruja Labirinto Pé do blue Montanha Mas enquanto isso Eu espero o bolinho de lua Não sabia Voltei Ai, que susto Meu Eita Eu tô assustadora assim Que é isso Não, é que estourou o microfone Ah, tá Ó, bolinho Pelo que eu entendi Aqui Aham A gente tem que Tem que achar as bolinhas Tá vendo essa daqui Só que cada uma tem o lugar certo Eu não sei Essa daí tava no chão Aqui deve ter uma bolinha Que eu não sei onde tá Aqui tem uma bolinha vermelha ali E aqui tem uma bolinha dourada Eu encontrei Destruindo algumas coisas Isso aqui, ó Tá na minha mão Esse negócio E aí é aqui, ó Ele fica aqui Aham Aí, ó Isso daqui é uma estourinha Que eu peguei num bloco de nota Aqui Que é, ó Vou ler pra você, tá bom? Tá bom, tá bom Tem uma setinha pra esquerda Falando assim Quer dizer Antes de tudo A história do camelo azarado Aí a setinha pra esquerda Ok, hein É O camelo bebe no oásis No zênite solar E escorpião se esconde na pirâmide Setinha pra cima Camelo dorme perto da pirâmide No sol coente O escorpião ronda o oásis Setinha pra direita Camelo é picado pelo escorpião Nas dunas quando o sol nasce Ah, tá Calma É... Camelo o quê? No sol? Ó, o primeiro da esquerda Peraí O primeiro da esquerda é Camelo bebe no oásis No zênite solar Eu não sei o que é zênite E o escorpião se esconde na pirâmide Zênite solar deve ser crepúsculo, talvez? Vou procurar o que é zênite O que é zênite solar? É o mesmo aplicado... Calma Ponto de referência Particular Só serve para uma pessoa O qual é coincidente Ah, vai se foder Escreve como uma pessoa normal Gente, o que é zênite solar? Alguém sabe o que é zênite? O ponto interceptado por um eixo vertical Imaginário traçado a partir da cabeça de um observador E que se prolonga até a esfera celeste Ninguém aqui sabe O Ludi falou que acha que é o ponto mais alto Então tá certo aqui Ah, então deve ser isso Aí ele tá tomando do oásis, né? Esse é o oásis, será? Ah, se é o único lugar que tem água Eu acho que deve ser, né? Então era pra... E o... Ah, ali ó Você não viu que preencheu uma barrinha? Eu acho que foi Não, então Mas o escorpião tá escondido na pirâmide Sim Então é o camelo que tá errado Peraí Não Talvez o sol tá errado, será? É que o ponto mais alto é esse, né? Se for isso mesmo Eu acho que o camelo aí... Não Tenta ver se... Coloca pra esquerda o sol Bosta Talvez seja o escorpião que tá errado Lê de novo aí, amiga mouse Falaram aqui, ó O ponto do céu que fica diretamente acima da cabeça de uma pessoa Ué, por que que você escreve isso então, né? No... Então No Wikipedia O sol tá certo O sol tá certo Tem um chapéu do Indiana Jones aqui, inclusive Consegui, amiga O que que era? A gente já tinha feito duas partes da história Faltava a terceira A gente nem viu que tinha feito duas, mano É? Então, pelo que eu entendi, ó Isso daqui sopra o vento E elas tem que ficar na mesma altura Tá Beleza Ah, esse aqui é no último mesmo Ó, a gente pode passar pra esse aqui Porque eu acho que esse daqui É um joguinho de luz e memória, olha Tá Homem Cachorro Pássaro Coruja Pássaro Cachorro Calma Homem Cachorro Pássaro Ué, caralho É... Homem e cachorro, acho Entendeu? Ah, é porque depois junta o homem com o animal, né? Ah, eu não tinha reparado Vamos recomeçar Homem Cachorro Cachorro Homem-pássaro Pássaro Homem-cachorro, tá? Homem Cachorro Cachorro Homem-pássaro, né? Isso Pássaro Cachorro Homem-cachorro Não sei falar Eba, vamos ver Ainda bem que é só uma fase, né? Sim Aí falta mais um ali no cantinho Aqui, vamos ver Vou matar o bichinho, será? Eu acho que ele só vai passando com a fichinha A bolinha tentando assassinar O jeitinho Ó, esse primeiro aqui Esse primeiro aqui é... Montanha, quadrado, faca Será que tem que colocar o que não... Não, não faz sentido Eu acho que tem que ser na ordem ali de cima, não? Então, ó, esse primeiro aqui, ó Tem uma setinha puxando pro segundo Mas agora... Mas agora o que cada um desses significa... Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui... Ixi Tem quatro lados? Não Tem três Calma Esse daqui... Ué, galera Esse daqui tem quadrado, pé do blue, cabana, pé do blue Então, esse aqui... É do primeiro esse aqui, né? É o primeiro, é Mas o que que muda essa porra aqui? Não entendi Será que tem que... Qual que é o que não tem? Não, tem os três Mas tem um duplicado Que é o pé Então, é o pé do blue É o pé do blue Opa Opa Mexi junto, perdão Pode mexer Mexe aí Ah tá Não pode mexer você, eu sempre mexo Oxi Pé do blue Pé do blue Esse daqui tem montanha Transa Quer dizer, transa Quê? Ah, que susto Montanha, trança, faca, quadrado Montanha Montanha Trança É, não tem a trança Então, deve ser a trança a resposta Mas tem montanha, quadrado e faca Eu acho que é o primeiro aqui, ó Então, é o primeiro, é Então, vamos colocar esse aqui, ó Boa E esse aqui tem cabana, leão, faca e coruja É faca Eu acho que é esse aqui, né Ainda não tá certo já É o terceiro E o último, então É o segundo, que é o último ali, né Montanha, coruja, labirinto, pé do blue É a coruja Caralho, a gente tá muito boa lá A gente tem que estar usando as dicas Você viu, né Um espalho Ah, e a gente bota isso aqui Eu acho que é Legal, que maneiro Ah, e aí gira É, pera Ah, tem que fazer o labirinto Legal Eu acho mais fácil fazer desse jeito Pela parte de fora, primeiro Não, é Gira mais Acho que os três tem que chegar É, os três Aí, pera Não, eu acho que tava certo, não? Não, porque não tava chegando esse aqui Ah, eu acho que é, amiga Acho que é assim Mas se for assim Mas aqui não chega Não, faltava o outro, não Eu acho que esse tava certo Aqui, pera Peraí, peraí Aí Ah, não Esse? Então é porque chega nesse e nesse Mas no último ali, não Calma Aqui, será? Eu acho que é assim Não, porque não chega nesse Só que precisa mexer o do meio, não? Peraí Ah, mas é que É, esse do meio tem que chegar Mas se for esse Se não chega nesse aqui Não, pera, calma Acho que é só ir mexendo Tem que ser assim Agora a gente consegue Opa, opa Volta um pouquinho Assim, né? É Isso E agora o outro de dentro, talvez? É, o de dentro Mais um tiquinho Ah, não, não foi, né? Mas é esse aí que tem que encaixar Vai encaixar Aí Acho que é assim Isso, isso Não foi? Vai, e agora? Ué, galera Não entendi Oxi, mexi um pouquinho Sem querer Peraí Ai, porra Sai da minha mão Merda Eu mexi um pouquinho Sem querer Não dá pra matar mesmo não, gente Ó, tem que tá bem no... É, então Nos bichinhos ali Na entradinha dos bichinhos É, porque se for esse aqui, ó Não chega nesse Ô, porra Hum, entendi Ui? Eu acho que é esse, amiga Agora Não Não chega naquele ali Eu acho que esse é aqui, ó É esse É esse É esse Pronto, agora a gente consegue Ó, esse não é Esse não é Esse não é Não É esse, é esse, é esse Esse Acho que era o anterior, amiga Aí, não Pra você não foi? Aí, boa Foi, foi, foi Eita, porra Ó, como a gente dança Arrasamos Vai ter mais um Eu acho Aqui Eu acho que acabou esse, não? Eu achava Eu tava Eu vi que era oito fases Nesse, né? Aí, não? É Mais um Que legal, que maneiro Vamos ver, ó Tem um fósforo Não, um isqueiro Tem um isqueiro aqui E um papel Finalmente alcancei o topo Nem preciso dizer Que a paisagem É tudo o que eu esperava As emoções Estão misturadas Uma parte de mim Está feliz Por eu ter chegado Até aqui Mas a outra parte Sente a necessidade De seguir em frente Só sei que preciso Me apressar Pois meu objetivo final Ainda não foi alcançado Observação Achei E é na cabeça De um De um Ah, é esse negócio aqui Que tá aqui dentro Eu acho Vou botar no chão Pra você ver Aqui, ó Botei aqui Peraí Olha, achei um bonequinho Tem um cantil Tem um cantil aqui Então, calma aí Ai, vai ser muito Menina Eu não sei Eu acho que talvez Tenha que botar fogo Nesse papel aqui Deixa eu ver Eu devo estar falando Isso aqui vai ter uma ordem específica Eu tô fazendo tudo isso aqui A toa Ah, tá Ó, bolinho Eu acendi um negócio aqui, ó Deu o que aí? Apagou Ah, uma ficha Ah, vai tomar no cu Ah, vai se fuder, pô Você falou com tanta vontade Vai se fuder, pô Ah, achei outra ficha ali Bom, esse banquinho aqui Nossa, dá pra girar muito rápido Esse negócio aqui dentro Você viu? Vi que dava pra girar Mas não que dava rápido Esse negócio aqui tá mó difícil Tá me irritando O que é isso? Ah Ah, sem ideia Ai, amiga Se você quiser fazer Fica à vontade Olha, eu achei dois negócios Ai, amiga Eu tô fazendo errado Eu tô fazendo errado Tinha que seguir isso aqui, ó Ô, merda O quê? Agora, pra cancelar Talvez você tenha que fazer tudo, será? Nossa Tinha que seguir o quê? Aqui embaixo, tá vendo? Se você apertar isso aqui Não desfaz? Não Ah, entendi Quer recomeçar? Peraí Acho que dá pra apagar um ali Só Como você fez isso? Bolinho Eu só apertei o negócio Eu não mudei nada Mano, que porra foi essa? Eu não fiz nada Que a sorte esteja com vocês Inclusive, você viu que vai sair filme novo de Jogos Vorazes? Um livro novo, né? O Alan comentou comigo Só que eu acho que vai sair filme também, amiga Ah, com certeza Ah, com certeza Também acho Porque a gente tava escrito nos teatros lá Que é cinema, acho Theaters, né? É Bolinho, isso daqui, ó Nossa, bolinho A gente tinha que girar a bola E aí, na hora que eu apertei Simplesmente foi Porque eu acho que eu girei tanto Que eu nem vi o que eu fiz Ó, a gente tem que botar isso aqui numa ordem Ali, ó Tá vendo ali, ó Do outro lado? Tá pedindo um leão? Um leão? Onde? Ah Sim, aqui tá pedindo Não, eu acho que tá pedindo duas casinhas Não, porque aqui, olha Aí, foi, foi, foi Teve um que você fez que foi Então, é conforme a gente vai mexendo Ó, peraí Ó lá, ligou aqui Aqui, ó Abriu um negócio Onde é isso? E o que que é isso? Não é aqui, não? Onde eu tava pedindo? Não Não? Ai, é Ah, tá Tá, e agora? Aí a gente achou esses negócios Cabana Cabana Só que eu não sei a ordem dessas coisas aqui Ó, aqui também foi, amiga Foi mais um Onde é que saiu? Aqui, 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 ó Aí bota ali e puxa Tá Calma aí Não tem mais um? Ah Aí Até teria, né? Risos Mas a gente tem que fazer essa bosta aqui Que eu não sei como é que faz Eu achei que tava certo Mas não tá, não Ó, a gente fez esse aqui E não foi nada Talvez seja Peraí Consegui aqui Você é incrível Maravilhosa Meu tudo Ai, eu não sei jogar Ô, gente O que que é isso? Subiu umas colunas Ai, ó Conseguiu Boa Realmente, meu Deus E agora Isso aqui Eu não sei resolver não, viu? Opa Aqui, ó Constelação Bolinho É o que, amiga? Tem uma constelação aqui, ó Acho que a gente vai fazer aquilo ali de novo, né? Mas eu só vou morrer Quer que eu faça? Sim Olha, agora esse aqui Eu quero Ah, esse aqui é o do fundo E esse aqui? Tá vendo que esse daqui é aquele ali do fundo? Qual, amiga? Essa primeira imagem parece ser aquela pirâmide ali de trás Ah, é verdade Aqui? Então deve ser assim? Talvez Porque, ó Depois desse vem Ah, não Será que a gente tem que Ah, entendi 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 Peraí Ah, tem que decorar, né? É Ó, esse é aqui Esse aqui é aqui Acho que é assim Aê Boa Oh, caralho Ah, não Não é possível Como é que faz aqui? Que eu não sei Eu não sei Eu acho que a gente tem que clicar em um e fazer É isso? Ué, não tá dando pra girar mais esse aqui Ah, é Tem esse aí Tinha esquecido Acho que falta dois ainda Ah, é Do jeito que tá lá, amiga Ó Eu não tinha visto isso Não tinha visto isso Peraí Mas ele tá virado pro outro lado Então, tá escrito Que permite girá-lo Mas eu não sei como Ah, tá escrito Ah, e se você apertar espaço? Ah, amiga Apertando espaço Em cima do bicho Ué, eu aperto espaço Ele pega na mão Ah, tá Ah, isso apareceu várias vezes Eu ignorei Tá certo? Tá faltando isso Não, esse aqui, ó Não, esse aqui, ó É aqui, acho Aê Ô, porra Ai, eu não sei mais agora Eita, eita Ai, a gente tem que olhar pro céu Tem um S S de Sub Você já dropou o sub Caralho, que susto, meu Perdão Tá faltando aqui, né Que susto Será que a gente tem que clicar O que a gente tá vendo? Eu acho que sim, amiga Porra, mas esse aqui eu não entendi, não Ali de trás Esse aqui eu vi claramente Não, peraí Esse é esse aqui, ó O S já foi, né O S eu tirei Mas vou botar de novo Aqui eu tô vendo um Y Claramente um Y Eu acho que é esse Aê Olha Eu amei Porque muita coisa A gente não sabia o que fazer É Olha aí Conseguimos Só teve um que a gente não achou Não sei É porque a gente não finalizou Oxi Ah, é as fichas, amiga Não faço questão Ai, vai cagar Pera, acabou o jogo? Não, não Tem a Deriva do Espaço Mansão de Edgewood Corporação Ômega Extra e Versus